Olá, Sagittarianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial, para você que é novo. Ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas Ciganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok. Vamos lá? Bom, aqui, Sagittário, eu vou fazer uma tiragem para vocês com o Tarot, o Baralho Cigano e o Oráculo Terapêutico, tá? Para a área afetiva. Pode ser que venha, né, aí outra área, tá? Outra área não. Pode ser que dentro dessa tiragem, me fale sobre uma outra área. Eu trabalho com o Tarot, mas trabalho com a minha intuição, trabalho com a minha visão, tá? Com o meu entendimento, então, é aquilo do que eu vejo, do que eu sinto. Nem sempre eu uso o significado das cartas para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que que a espiritualidade vem falando aí para os meus Sagittários. Elemento Fogo no Amor. O que que vem para Sagittário, Elemento Fogo no Amor? Quatro de Paus, a Estrela. Tem um amor aqui chegando para você, né? Um amor que a espiritualidade traz, a espiritualidade conduz. Alguém novo, tá? Eu sinto alguém novo aí, alguém que entra e rápido, né, para os seus caminhos, o carro. Que entra com uma conexão, com uma sintonia, página de copas. Alguém que vem aí com muito sentimento, com muito amor, tá? Pode ser uma pessoa nova, mas eu sinto alguém muito maduro, muito sábio, né? Alguém muito inteligente, tá? Gente, eu estou falando sábio, mas eu sei que tem homens que assistem também, então fico grata, tá? Mas é um modo de falar, tá? Cavaleiro de Paus, seis de Paus. É hora de largar aí, deixar um pouco para trás, né? Os seus pensamentos em relação ao passado. É hora de viver. Engraçado que aqui eu sinto muito a energia de alguns Sagittarianos que largaram recentemente uma pessoa, né? Deixar aí um amor para trás. Nossa, o sol. O sol brilha. E aqui o sol, essa carta do sol aqui, ela vem com a energia de uma mulher grávida, né? Então é que tem algo sendo gerado aí, sendo mexido pelo universo para trazer para vocês, né? Alegria, um amor de conexão muito forte, um amor de almas, um amor que vai trazer celebração, né? Só que assim, eu sinto que tanto você quanto essa pessoa que vai entrar na sua vida, pode ser pessoas que já tenham filhos, né? Ou você, ou ela, ou ambos, né? Ambos, ou só um de vocês. Pagem de Paus. É alguém que vem rápido aí, né? Até mesmo por causa do carro. Só que você precisa aí esquecer um pouco sobre esse amor, Sagittário, né? Esse amor que recentemente teve um fim, que recentemente você se desligou, tá? Dessa pessoa aí. Eu vou falar para vocês o que eu estou sendo intuída, porque aqui eu sinto muito que você pode... Essa pessoa aí que você... Para algumas pessoas, tá? A gente vai adaptando, que eu vou recebendo as mensagens e vou passando para vocês. Essa pessoa que você se desligou recentemente, Sagittário, né? Saiu desse romance, é alguém que vai voltar aí, vai tentar dar uma explicação. Não sei o que houve, mas não foi uma coisa boa, né? O enforcado é algo aí que você ou desconfiou de uma traição, ou a relação estava indo de mal a pior e a pessoa não tentava, não fazia por onde mudar, não fazia por onde melhorar o relacionamento de vocês, né? E aí a própria espiritualidade, ela vem falando sobre isso, tá? Então assim, aqui, vocês têm um amor para entrar no caminho de vocês, um novo amor. É alguém... Eu sinto uma energia de uma pessoa mais nova, mas uma pessoa madura, uma pessoa muito cabeça, uma pessoa muito inteligente, sabe? Que gosta muito de natureza, gosta muito da espiritualidade, gosta muito da conexão. É aquela pessoa que diz assim, ah, eu vou à praia porque eu preciso me conectar ao universo, né? Que vem a rainha de copas, me fala de muito amor, de muito sentimento. Engraçado, esse jogo aqui, eu tô sendo muito intuída sobre muitas... É... Muitas pessoas aí de Sagitário fazendo filho, né? Tendo a notícia aí de gravidez, Sagitário. Então tome cuidado aí se você não quiser engravidar, tá? Cavaleiros de espada, espada, tem algo aí que vem no amor, que vem pra triunfar, sabe? Pra tomar conta do seu coração, pra não deixar você em dúvida, né? É um novo caminho afetivo, é um caminho de luz, com iluminação, com sucesso, com florescimento. É um caminho aonde você consegue entender a magia do amor. O amor é uma magia, né? Eu escuto muita gente falar assim, ah, eu sofro por amor. Muita gente sofre por amor porque simplesmente criam expectativas, sabe? Porque simplesmente se deixam, se doam demais e recebem pouco. E a partir do momento que você doa demais, que você se doa, que você se dar demais, existe um ditado que tudo que é em excesso faz mal. É a mesma forma dentro do relacionamento. Mas vocês têm tudo aqui pra viver viver esse romance. Vocês têm tudo pra se jogar nessa caminhada, sabe? Entender o que a espiritualidade tem pra vocês, né? Desapegar do passado, sair do passado. É... Ir à luta, né? Ir em busca aí desse amor, desse sentimento. É... Saber conduzir essa relação. Saber como... É... Viver esse romance, sabe? Como se entregar a essa paixão. Porque assim, tudo depende de vocês. Só que tem muita gente ainda presa ao passado, né? Muita gente presa. Dois de copas. Ah, esse amor. Esse amor que vem pra vocês é um amor de almas. Um amor com sintonia, com sentimentos. Só que o amor que vocês estão presos é o amor aí do passado. Que deixou, que não deu certo. que de alguma forma, isso dói ainda muito dentro de vocês, tá? No fundo do deck, rainha de paus. E essa pessoa vai vir aí achando você alguém muito sensual, muito sex, né? Muito envolvente. Fazendo de você a própria rainha, né? Vou tirar três cartas aqui do baralho cigano. Não vou aceitar essas que eu estava embaralhando. Então assim, é hora de você ir em direção ao sucesso. Não ter a ilusão, não ter o medo. A espiritualidade tá aí te esperando. A vitória, a finalização dos seus sofrimentos, tá? Nossa, pulou as duas. Você, como eu falei, já vem a rainha de paus e vem a lua. Você é muito sexy, muito bonita, muito envolvente. Essa pessoa se sentindo sentindo em você. É, sentindo em você. E ó, não demora, cavaleiro. Carta do cavaleiro. Sentindo em você essa conexão aí, sabe? É alguém aí que já aparece, já se comunica, já fala sobre os sentimentos. Pode ser até um amor. Como vê as estrelas ali, pode ser um amor à primeira vista, sabe? Aquela paixão à primeira vista. Pode ser um amor à primeira vista aí, ó. Veio aqui, animais. Vamos ver se vem mais uma, porque tá pulando, e nos outros pulou também dois. E a saúde. Vamos ler aqui pra vocês. Animais, ele vem da ajuda. Então, vamos lá. Gente, eu acho que tá chovendo. Vocês não reparem o barulho Ao, 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 ao redor aí. Animais. Significa seres vivos, capazes de aflorar, simpatia, repulsa, medo ou amor. Em quem está, em quem está por perto. Se você tirou essa carta com uma forma de ajuda, está na hora de interagir mais com seu animal de estimação. Buscar lugares ou proporciona... Desculpa. Buscar lugares que proporcionem mais contato com eles, ou mesmo adotar um pet. Enfrentar os seus medos, olhe nos olhos, sinta a mensagem que os animais querem lhe passar. Eles nos ensinam sobre confiar, apoiar, proteger, defender o seu espaço, aceitar, brincar, ser leal, sentir, amar incondicionalmente. Parceiro, entre outros. Fique atento e se prepare para surpreender-se. Eu ia falar isso. A carta do animais também, ela me tocou muito aqui, porque o pássaro, ela veio um pássaro. Ele fala de notícias, de mudanças. Ele fala muito sobre boas notícias chegando para você. Notícias favoráveis. Então, se você tem um animal, eu normalmente quando faço, eu não sei se vocês sabem o que é responsório. Responsório é uma coisa que a gente faz muito dentro da igreja católica, para um santo, mas eu faço para o universo. Então, vamos dizer, eu vou perguntar se fulano vai me ligar. E aí eu peço aos meus animais, eu tenho a minha calopsita, o João e tenho a Rebeca. Para que eles dois me deem um sinal. E se fulano for me ligar ou for me procurar, ela vai latir. Se fulano for me ligar ou for me procurar, o João vai piar ou cantar ou coisas do tipo. Então, faça isso também com seus animais. O animal, ele passa uma conexão, um ser de luz muito intensa para vocês. Muito forte. Dentro de uma sintonia também muito forte. E vamos aqui ao instrumentos de vinho. Instrumento de vinho, não é logo aqui. A gente esfriou tanto aqui, sabia? Saúde. Segundo o dicionário, trata-se do estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. O qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua vida. De forma e para a sua fase do ciclo vital. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde transcede a ausência de doenças. Trata do nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível micro, celular e macro, social. Aqui entra o estilo de vida que você leva, o comportamento que tem em seu cotidiano. Que tanto pode prejudicar quanto ser benefício para a saúde. Ser benéfico para a saúde. Também traz a visão holística, que vê o ser como um todo. O ser saudável é aquele que possui equilíbrio nas quatro raízes que nos sustentam. Espiritual, mental, emocional e físico. Também aqui eu fui intuída que quem sabe é o momento também de você preservar a sua saúde. De repente, alguns de vocês aí também viveram um amor que ainda sentem falta. Que estão dentro dessa energia nostálgica, né? Aí de saudade, de medo. Porque a lua também fala sobre isso. Que hoje isso vai fazer muito bem para a saúde de vocês. Vai deixar uma noite de sono tranquila. Vocês vão tentar viver o novo. Iniciar um caminho no qual vocês vão viver uma relação com reciprocidade. Tá? Mas vem boas notícias para vocês. Sinto muito aqui vocês dentro de uma energia de muita sensualidade. Se amando mais, se valorizando, se embelezando para você. E mostrando a você que você é importante para que a sua vida venha a fluir e tudo venha a acontecer de novo. Tá? Vou pedir mais uma carta aqui. Porque eu estou tirando de todos duas cartas. Então eu vou pedir mais uma carta para que venha mais uma carta. Virou. Segunda carta. Quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. De repente, para vocês que terminaram esse relacionamento sagistariano, né? Saíram de uma relação e isso ainda está dentro de você como uma dor. Era porque a sua vida estava bagunçada e a própria espiritualidade e o universo quer te conduzir a um novo começo. A uma nova jornada, a um novo caminho afetivo. Tá bom? Então essa é a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí o hashtag e-mail. Coloca um coraçãozinho amarelo se você gostou. Tá bom? Compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Me segue no Instagram. Me segue no Facebook. Me segue lá também no TikTok. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.